Desde o início da semana passada, a Polícia Civil de Rurópolis e Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo estão realizando operações na zona rural do município a fim de acabar com a prática de crimes ambientais. A busca iniciou após denúncias realizadas por moradores do local alegando crimes de poluição e degradação ambiental no ano de 2020. Segundo eles, uma empresa vê extraído cascalhos de uma área localizada em uma fazenda mediante um acordo contratual. Porém, ao término do acordo, não realizaram o processo de recuperação da área e nem o processo de passagem da água da chuva. Próximo ao local degradado, há uma torre de distribuição de energia. Os moradores temem que a torre chegue a cair, ocasionando diversos perigos e a falta de energia elétrica. O que houve é que a gente foi acionado pelo proprietário rural que estava ocorrendo na propriedade dele lá um grande deslizamento de terra e assolhamento de garapé. Tinha praticamente matado todo um açaizal nativo que existia lá numa área que ele tinha preservado e vinha preservando há muito tempo. E a gente fez contato com a polícia civil e, em parceria, fomos até o local para averiguar a situação. Chegando lá, a gente conseguiu constatar realmente os crimes ambientais de grande impacto ambiental. E, segundo eles, foram cometidos pela empresa Tripolone, que tinha retirado, escavado Pissarra para a execução da BR em aproximadamente dois, três anos atrás. E aí a gente tomou a atitude de aplicar a sanção na empresa que foi responsável pelo dono ambiental, haja visto de acordo com a denúncia que o seu Luiz apresentou para a gente. Segundo informações da Polícia Civil de Rurópolis, aproximadamente 5,3 hectares da área sofreu dano ambiental, ocasionando grandes erosões pela falta de cobertura vegetal, formando assim uma enorme cratera e o assoreamento de um córrego e uma nascente em decorrência, deixando a área imprópria para a criação de animais. Por conta disso, a empresa responsável que não se encontra mais no município foi autuada pelas infrações ambientais, recebendo uma multa de meio milhão de reais. A operação policial integrada com a SEMA continuará nos próximos dias.